Alô mamãe, aqui estou eu mais uma vez Prestando essa homenagem a você e a todas as mamães do Brasil Oh mamãe, eu tenho culpa de fazer você chorar Oh mamãe, os seus conselhos eu não soube escutar Oh mamãe, estou cansado de viver aqui sozinho Oh mamãe, como eu queria ter a voz dos seus carinhos Oh mamãe, os seus conselhos me levavam para o bem E sem você mamãe eu já não sou ninguém Mas não soube escutar Oh mamãe, quando estou triste e me vejo no espelho Eu me arrependo não ouvir os seus conselhos Oh mamãe, peço pra me perdoar Oh mamãe, em nossas vidas somos fáceis de errar Mas é tão fácil um ao outro perdoar Me perdoe, minha mãe Oh mamãe, eu tenho culpa de fazer você chorar Você chorar Oh mamãe, os seus conselhos eu não soube escutar Oh mamãe, estou cansado de viver aqui sozinho Oh mamãe, como eu queria ter a voz dos seus carinhos Oh mamãe, os seus conselhos me levavam para o bem E sem você mamãe eu já não sou ninguém Mas não soube escutar Oh mamãe, quando estou triste e me vejo no espelho Eu me arrependo não ouvir os seus conselhos Peço pra me perdoar Peço pra me perdoar Me perdoe, minha mãe Peço pra me perdoar Me perdoe, minha mãe Eu me perdoe, minha mãe Eu me arrependo não ouvir o bem Eu me perdoe, minha mãe